Olá, pessoal do canal Clube da Alci. Hoje vocês vêm comigo, a gente vai pela estrada da Serra da Mergoca, contemplando essa beleza, né? Que é essa serra maravilhosa, de clima ameno, tá? Clima super gostoso. Então, venha comigo! E pra você, pessoal, que vem chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vindo, venha participar com a gente dessas trilhas, dessas caminhadas, dessas estradas maravilhosas, a gente podendo contemplar nossa natureza, nosso Ceará, ok? E você que gosta demais dos nossos vídeos, eu tenho certeza disso, se inscreve no canal, é grátis, curte, ok? Para que o canal se fortaleça cada vez mais, pessoal, e a gente possa trazer mais coisas maravilhosas pra vocês, tá? Se inscreve no canal Clube da Alci, ok? Se inscreve no canal, ative o sininho, e ative o sininho, e ative o sininho. Essa serra, pessoal, ela é pouco aclível, é uma estrada boa, você quase nem percebe que vai subindo, tá? É bem tranquila, e é muito movimento no fim de semana, pessoal. Isso é o que mora nas regiões abaixo, né? Ou aos arredores, vão aos fins de semana, ou aos domingos, contemplarem, curtir esse clima maravilhoso, né? Por sinal, eu que conheço climas serranos, em partes, né? Eu, particularmente, esse clima aí, pra mim, é show, viu? É um clima completo. Nem é muito frio, nem é quente, aquela quentura, né? Sabe, mesmo de clima frio, às vezes tem dia que tá quente, mas aqui é um clima maravilhoso. Música A vegetação encontra. Encontra-se pouco seca, né? Pessoal, devia dar estiagem, porque ainda não iniciou-se o inverno, né? Às vezes é antes, às vezes é depois. Mas época de chuva é lindo, tudo verdinho. Música 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 da região, né? Muito bom. Obrigado por assistir. E para você que gosta de aventura, como eu, arrocha aquele like pessoal, se inscreve no canal e bota para subir, tá? Aqui dispõe também de muitas pousadas, restaurantes pessoal, restaurantes de comidas boas mesmo, entendeu? Bem contra. E aí 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 Lembre-se, velocidade controlada, certo? E aí 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 Se inscreva no canal 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 Bom pessoal E para você que prestigiou O meu vídeo Meu muitíssimo obrigado Ok? E aproveita, se inscreve E curte, tá gente? E fica o convite para o próximo, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí